E a Polícia Civil de Goiás e de Minas Gerais conseguiram prender um pai de 39 anos suspeito de abusar sexualmente da própria filha de apenas 6 anos de idade. A prisão aconteceu graças a denúncia de uma mulher aqui de Goiânia que viu as imagens na internet. Vamos ver a delegada de repressão a crimes cibernéticos, Sabrina Leles. No dia 7 de janeiro, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos recebeu uma mulher moradora de Goiânia que nos relatou e denunciou que no dia 3 de janeiro deste ano estava acompanhando lives pelo aplicativo Face Cash quando se deparou com um homem abusando sexualmente de uma criança, uma menina. Essa mulher então começou a filmar aquela live e trouxe os vídeos dessa filmagem até a delegacia para denunciar este abuso. Num primeiro momento a delegacia não contava com qualquer tipo de identificação que pudesse levar até este criminoso ou a identificação daquela pequena vítima, daquela criança tão novinha. Foi então que nós empreendemos diligências e através de contatos, ofícios, diligências que realizamos, a equipe conseguiu identificar um homem morador do interior de Minas Gerais de 39 anos de idade como sendo o autor daqueles abusos. E aquela criança abusada é filha dele, uma menina de 6 anos de idade, sendo que no local da residência deles residiam somente este homem e essa menina. Foi então que nós compartilhamos as informações com a Polícia Civil de Minas Gerais, este criminoso foi preso preventivamente e essa criança foi resgatada. E certamente agora será cuidada, zelada por seus demais familiares e também acompanhada pelo Conselho Tutelar local. A polícia ressalta a importância dessa mulher que denunciou, que trouxe ao conhecimento da polícia esse ato de abuso sexual, esse crime horrendo, que teve coragem de nos procurar e proporcionou assim o salvamento, o resgate dessa criança que estava sendo abusada constantemente. Obrigado. 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 O que é isso?